Música Um dia para se comemorar, assim pode ser definido a entrega oficial dos recursos destinados pelo Cicobi ao projeto Trampolim para aquisição de equipamentos para auxiliar os alunos nas atividades. Eles compraram ali as pernas de pau, foram mais 10 pernas de pau, ainda não atende todas as crianças, mas já vai atender a mais as crianças, então é uma grande alegria saber que o cooperativismo está seguindo o seu princípio, que é o interesse pela comunidade. Percebeu que vocês também fizeram uma apresentação, uma brincadeira aqui, as crianças participaram, ensinaram um pouquinho também de educação financeira, uma mensagem que vocês sempre trazem aqui quando vêm fazer esse projeto. Isso mesmo, então além de estar participando da comunidade, a gente tem também um princípio que é de educação também, então a gente vim falar de uma forma mais leve para as crianças, uma forma de guardar o dinheiro, de poupar, de pensar ali no futuro, então a gente traz um pouco sobre o cooperativismo para eles, para eles saberem como que é, o que é, qual que é a diferença e trazer também para eles sobre já poupar o dinheiro, porque muita criança hoje já recebe dinheiro muito pequeno e não sabe o que fazer, não sabe onde guardar, então trazer isso para eles, para ficar mais claro sobre o que fazer e que o Cicobi está aqui para ajudar também. Beleza, aqui tem futuros clientes do Cicobi com certeza. Com certeza, nossos futuros associados. Essas pernas de pau vão fazer toda a diferença dentro do projeto, dentro da comunidade em si, que cada vez vai incentivar mais e mais as crianças a estarem vindo participar do projeto, que é um projeto de contraturno escolar, onde que temos uma responsabilidade social com as crianças e estamos formando cidadões, vindo aqui, treinando nossas habilidades e levando um pouquinho de Deus também para dentro das casas, onde que elas vão mais calmas, gastam energias, não ficam muito tempo nos celulares, que hoje em dia a tecnologia acaba prejudicando muito nossas crianças, então aqui elas estão desenvolvendo as atividades e essas pernas de pau vão ajudar muito na evolução delas. Estava explicando que vocês têm as pernas de pau aqui, só que essas aqui são de um modelo diferente, facilitam um pouquinho a utilização, principalmente pelas crianças, né? Isso mesmo, essas pernas de pau são uma qualidade ótimas e que vão facilitar muito a aprendizagem das crianças e vão estar evoluindo mais rápido e isso nos deixa muito felizes em estar adquirindo este material de ótima qualidade. É importante, né? A gente está vendo um pouquinho da apresentação aqui, é uma mais linda que a outra, realmente é o trabalho que vocês realizam aqui no Tranquilice, é no Refletido agora nessa apresentação aqui, mas é singela, mas é importante, né? Isso mesmo, é uma apresentação que a gente está fazendo com algumas crianças que estão na aula nesse momento mesmo, a gente está ensaiando para um projeto à frente que vamos produzir um documentário contando um pouquinho da história do projeto Trampolim dentro da cidade de Campo Verde, como o circo iniciou dentro de Campo Verde, a parceria com o Instituto Germinando Sons, fazendo um lindo trabalho dentro das comunidades de Campo Verde, dentro dos bairros de Campo Verde, levando parcerias com vários outros projetos sociais aqui dentro da cidade e isso vem refletindo dentro da cidade, dentro das nossas casas, dentro das famílias, isso é muito importante para a nossa sociedade em si. O professor Eluano explicou que é importante a participação de toda a comunidade, inclusive fez o convite para que mais empresas e empresários se interessem pelos projetos sociais desenvolvidos aqui na cidade. Estamos abertos a receber parcerias e é super importante, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o projeto também, as portas estão abertas, hoje estamos recebendo uma escola aqui, mas sua empresa também pode estar vindo aqui visitar e conhecer um pouquinho do projeto, conhecer um pouquinho da vida das crianças, que é muito importante para as crianças em si, essa parceria e essa socialização junto com empresários, que faz toda a diferença na vida dessas crianças, que são sentidas, vistas pela população, isso torna um adulto com empoderamento e protagonista de sua própria vida. Legenda Adriana Zanotto